Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos apresentar a música Luz do Alto, que é uma música de autoria, letra do senhor Otávio Galvão e música nossa, né, de Jorge Reis e o Luiz Carlos do Grupo Castelã. E como aconteceu essa letra, como aconteceu essa música nas nossas vidas? Nós fomos convidados para fazer uma apresentação no Ceará Espírita Bizerra de Menezes, aqui na cidade de São José dos Campos, que é um dos centros pioneiros, digamos assim, em levar apresentações musicais lá. Tanto que a primeira apresentação do Grupo Castelã foi lá no Ceará Bizerra de Menezes e a gente gosta muito, né, de nossos irmãos lá do Ceará Bizerra de Menezes, porque sempre tiveram a veia musical lá, os seus trabalhadores. Então nós estávamos fazendo a apresentação ali, normal, como em todos os outros locais, e depois que terminamos a apresentação, um senhorzinho bem simples, né, bem simples mesmo, no modo de dizer, tranquilo, não falar, tudo, bem humilde. E chegou para mim ali, eu estava junto com o Luiz, a gente estava arrumando os equipamentos para recolher, e aí ele chegou e falou, olha, meus irmãos, eu recebi uma música aqui agora, recebi uma letra, né, não música, eu recebi uma letra aqui agora, que eu queria passar para vocês, mas a espiritualidade chegou aqui, passou a letra para mim e disse para me entregar para vocês. Se vocês acharem interessante, quiserem musicar, é um presente para vocês. Nós agradecemos ali naquele momento, nos apresentamos, né, conversamos com ele pela primeira vez, ali, o seu Otavio, e eu coloquei a letra no bolso e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu coloquei a letra numa pasta de músicas, que a gente costuma deixar naquelas pastas de música, que quando vem a inspiração, a gente tenta colocar a letra, colocar a música nas letras. Então, eu só fiz isso. Depois de alguns dias é que eu fui dar atenção mesmo para a letra. E no mesmo instante que eu comecei a ler a letra ali direito, a mensagem, é que eu percebi quão linda ela era, e a mensagem maravilhosa que ela trazia ali naquele momento, que eu estava vendo. Então, o que eu fiz? Analisei a mensagem, e ela dizia mais ou menos assim, ela nos conclamava a ver a luz do Evangelho como instrumento de redenção humana. Olha que maravilha! Ver o Evangelho como instrumento de redenção. Não como instrumento de salvação, mas redenção, que vem nos ensinar a viver. E, ao mesmo tempo, trazer a proposta para que o homem velho se transformasse em um homem novo. Que é o quê? Nada mais, nada menos do que o objetivo do Espiritismo. Ou seja, a transformação moral do ser humano. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, era uma mensagem eminentemente ecumênica. Pois mostrava-nos, ela trazia para nós ali, ensinando que a moral que Jesus nos trouxe não pertencia a nenhuma denominação religiosa. Ou seja, o caminho, a verdade e a vida, que era a melhor maneira de nós chegarmos a Deus. Simplesmente afirmando o que Jesus nos falou. E que esses ensinamentos poderiam ser conquistados por todos que se dispusessem a segui-lo, a seguir Jesus. Então, após aquela simples análise, eu liguei para o Luiz, informando que a letra que o senhor Otavio tinha nos presenteado lá era digna de toda atenção. E, naquele momento mesmo, nós combinamos a nos encontrar. E, quando nos encontramos, nos concentramos ali na letra e recebemos a melodia da música Luz do Alto, que eu vou cantar para vocês agora. Música Oh, 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 oh Do alto vem a luz Brilhando a imensidão É a luz do Evangelho Trazendo a redenção Nos mostrando a nova era Ensinando ao nosso povo Para que o homem velho Se transformem em homem novo Agradeçamos a Deus Agradeçamos a Jesus Por esse sol que ilumina Por essa divina luz Por esse sol que ilumina Por essa divina luz Pelas montanhas e vales Junto a grande multidão Jesus pregou a moral Mas não disse a religião Ele apenas falou Quando da sua partida Para que todos seguissem O caminho, a verdade e a vida Agradeçamos a Deus Agradeçamos a Jesus Por esse sol que ilumina Por essa divina luz Por esse sol que ilumina Por essa divina luz Luz do alto Vocês viram que música simples Na tranquilidade ele recebeu aquela música ali Enquanto nós fazemos a apresentação E nos presenteou Essa maravilha E baseado nessa história Que nós falamos aqui para vocês agora Dá para perceber que a música foi recebida A quatro mãos O espírito é um que transmitiu a mensagem Ao senhor Otavio, que é outro Transmitiu pela psicografia Então a mediunidade foi a psicografia E ele recebeu ali naquele momento Que nós fazíamos a apresentação No Centro Espírita, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de São José dos Campos São Paulo E também a outra parte da música Que foi a melodia pela audiência É quando a gente se sintoniza E recebe a informação Provavelmente de um espírito músico Que passou ali Para mim e para o Luiz Carlos Simultaneamente A melodia dessa música Luz do alto Nós tivemos a oportunidade de gravá-la No CD No terceiro CD do Grupo Castelã CD Um Lugar Feliz Meus irmãos Espero que vocês tenham gostado Da letra e da música Do senhor Otavio E queria mandar agora Nesse momento Um abraço especial para ele Tudo de bom, senhor Otavio Muito obrigado pelo presente Ele continua nos presenteando Com outras letras Com outras maravilhas Nós nos tornamos amigos Então Um abração para o senhor E também A todos vocês Um grande abraço Paz e alegria Em todos os corações Meus irmãos E até a próxima Tchau 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 Tchau